Você é o bonzão aí, pá, fica cozinhando as paradas. Pega a cozinhada. Pai, você acabou, tudo é seu, tudo é seu, tudo é seu, tudo é seu. Coca o esturrado, moço, coca o esturrado, coca o esturrado, coca o esturrado, coca o esturrado. Fazer o arrozão, rabada, confio, arrozinho, ovo e tudo. Ah, velho, eu não vou ficar dando atenção, né? Eu vou te quebra no pau e aí vai ficar de jeito nenhum. Então chega aí, chega aí, então, vem. Fica de jeito nenhum, então vem. Fica de jeito nenhum que você quiser.